Galera, esse vídeo aqui é muito importante, peço que vocês prestem atenção, tá? Aqui no canal eu geralmente pego um monte de notícia, coloco em um vídeo só e passo pra vocês. Mas aqui vai ser um pouco diferente, eu quero só falar a respeito disso que vocês já estão lendo. Eu posso estar já quebrando meu PS5 e vocês também, por provavelmente um erro de projeto da própria Sony. A Sony, especialistas alertam que você pode estar matando o seu console ao usá-lo na vertical. Usá-lo em pé, acredito que é como a grande maioria das pessoas usam o videogame, deixam ele aí, né? A própria Sony, em vários materiais promocionais, já mostra foto do PS5 em pé. E ele também é um trambolho muito grande, tem gente que não tem como deixar ele deitado e tudo mais e deixa ele em pé. E o que acontece? O sistema de refrigeração do PS5 é feito através de metal líquido, né? Ali em cima do processador em vez da pasta térmica. Acho que isso daí eu acho que todo mundo já sabe, mas o que pode estar acontecendo, até com o meu videogame eu não sei, é que esse metal líquido tá escorrendo pelo console, por muitos consoles de muitas pessoas aí. É realmente algo bem preocupante. Se você pegar e pensar realmente quais são os contras desse problema, cara, isso daqui, nossa senhora, vai dar uma dor de cabeça absurda, principalmente nas revendas. Você que vai comprar um console de segunda mão, console usado, não tem como você abrir o console do cara, né? Antes de comprar e ver como tá o metal líquido pra ver se escorreu ou não. Então você não sabe bem o que você vai estar comprando. Gente, isso daqui vai dar um problema absurdo. E eu também não sei se a Sony vai arcar com esse tipo de custo, caso dê defeito no seu videogame, passando ali o prazo de cobertura técnica, né? Ali o... como que chama? Enfim, vocês entenderam, né? Tá aí, ó, metal líquido aqui em vários consoles de muitas pessoas simplesmente escorrendo, porque ele fica em pé e pela gravidade, isso é física, né? Ele escorre, ele desce. Então é um negócio que realmente é muito preocupante. Eu, confesso, eu uso o meu console em pé. Até então eu não tinha pensado nisso, né? E eu já vou mudar ele pra deitado. Faz todo sentido. E eu, sinceramente, não sei por que só veio à tona isso agora. Eu acompanho todas as notícias diariamente há anos, tá ligado? Então eu já teria visto algo no tipo aqui, com certeza, nessas notícias, essas manchetes, alertando desses problemas se tivesse vindo à tona antes. Mas aparentemente só veio à tona agora, no ano de 2023, mano. Então, mano, é um negócio um pouco preocupante, de se dizer assim, tá? O que eu vou fazer com o meu console? Eu vou mudar ele pra deitado. A basezinha dele por baixo, tem como você colocar ele tanto aqui nessa parte de baixo, pra ele ficar em pé, quanto na parte que seria da lateral dele, né? Mas que seria agora a parte de baixo, deixar ele deitado. É o que eu vou fazer. De verdade, mano. Que coisa, hein? A Sony, pelo que eu vi até agora, não se pronunciou do caso. Mas e aí? Fica de alerta pra vocês, tá certo? Obrigado a todo mundo que assistiu, gente. Até daqui a pouco mais um vídeo. Valeu!